Se desenhar um traço aqui, uma ideia vai nascendo assim Puro cetim, azul total, você vai ver que o sonho é real Uma renda aqui, um pique ali, juntar magia com um caspe Com saltos de nenhum, você vai ser livre para viver Mude os cores, mude o traço e complete com um laço Oh, 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 oh Crie um lindo vestido e escolha o seu estilo Oh, 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 oh Saia rodada, um lindo top, com cinto pode ficar legal Lindos sapatos, um novo look, um visual, sem outra igual Um lindo peito de água, tudo pronto, pra desfilar a sua magia Seja natural e brilho vai ter Livre pra viver Mude as cores, mude o traço e complete com um laço Oh, 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 oh Crie um lindo vestido e escolha o seu estilo Oh, 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 oh É só o começo de uma aventura que é tão incrível O mundo de moda e magia você vai ver Conde as cores, cuja o traço e compete com o laço Cria um lindo vestido e escolha o seu estilo A vida é, a vida é, a vida é foda A vida é, a vida é, a vida é foda A vida é, a vida é, a vida é amor e magia